Eu quero agradecer de novo a todos os psicólogos, professores, Tialu e Marcelo, principalmente, por ter criado esse projeto tão, digamos que, perfeito pra gente. Tipo, todas as coisas que me falaram... Parece que não influenciou, mas isso tudo ficou comigo guardado e, de uma forma, eu vou levar pra minha vida toda e eu acho que se eu não tivesse nesse projeto, eu acho que eu não sei o que seria de mim porque é aqui que eu me divirto, é aqui que eu brinco, é aqui que eu tenho as minhas valizades, é aqui que todo mundo me ajuda, é onde eu tenho o meu... é como se fosse meu porto seguro. Não sei, é aqui a minha família, eu considero muito e eu queria muito agradecer a todo mundo por fazer parte da minha história, eu acho que isso eu nunca vou esquecer porque foi uma coisa muito boa pra mim aqui eu recebo aquele amor que praticamente eu não tinha em casa que faltava em mim é aquele carinho que eu recebo de todo mundo quando eu chego aqui pelo simples oi, sei lá, uma gratidão e eu queria agradecer a todo mundo por de novo fazer parte da minha história muito obrigada meu Deus!